A 35ª Taça Araguaia de Futsal na noite desta terça-feira foi para a 8ª rodada da competição. O jogo entre o Ípica Futsal e Projeto Semear também terminou em empate. O primeiro tempo ficou em 1x1, onde o jogador Jonathan Siqueira fez o gol para o Projeto Semear e o camisa 16, Bruno de Jesus, marcou para o Ípica. Com 9 minutos do segundo tempo, Pedro César deixou o Ípica Futsal na frente, marcando o segundo gol do time. E faltando apenas 3 minutos para encerrar o jogo, após várias chances de empate, o Projeto Semear conseguiu empatar terminando a disputa em 2x2. A gente estava comandando o placar, faltava 1 minuto e meio mais ou menos, a gente tomou o gol de empate. Foi um momento de distração da nossa equipe, perdemos muito contra-ataque, a gente poderia ter matado o jogo antes e infelizmente cedemos o empate. Conseguimos classificar para a próxima fase e agora na semifinal a gente espera conseguir vencer. Saímos atrás do resultado, buscamos o empate, depois de novo atrás do resultado, buscamos o empate agora. Muita garra da molecada, depois em prática que nós vem treinando lá em Altaquari e buscamos o empate. O que você acha que faltou para vocês saírem vitoriosos aqui hoje? Uma faltinha de atenção só, nós erramos ali atrás, tomamos o gol e não soubemos cadenciar aquele erro ali, bateram cabeça, mas foi detalhe, não saímos com a vitória que foi detalhe, mas o meu time foi guerreiro, buscou o empate no finalzinho e é isso que importa, mais um ponto aí para o Altaquari. O jogo que encerrou a noite foi na categoria livre entre as equipes Maqui União e MDS Futsal. O primeiro tempo da partida foi bem equilibrado e apenas aos 21 minutos, após uma cobrança de falta, o MDS marcou o primeiro gol, indo para o segundo tempo com 1 a 0. Com um gol de vantagem, o time de mineiros conseguiu dominar a partida e marcar mais três gols, finalizando e se classificando com 4 a 0. Dois gols da partida foi do jogador Gregori Campos, camisa 11 e o MDS está confiante no título. Um jogo muito pegado, a equipe adversária é muito qualificada, deu muito trabalho, o tempo ficou só 1 a 0, a gente conseguiu no finalzinho fazer uma vantagem, o jogo foi muito difícil, mas a gente já imaginava que ia ser esse mesmo, porque quem ganhasse estava classificado, graças a Deus foi a nossa equipe. E o que vocês podem melhorar para a próxima fase? Principalmente a marcação nossa, apesar que a gente não tomou o gol hoje, mas tivemos algum vacilo, a gente sabe que se a gente marcar forte, consequentemente a gente vai marcar gols, e não levando, a gente sai com a vitória sempre.